A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu O que é pra rua fé Eu vou mandar a pé Pela cidade bonita O que é pra rua fé Eu vou mandar a pé Pela cidade bonita O que é pra rua fé Eu vou sábio de ver Ninguém explica Ele é bonita Oh, verdade e amor Oh, você vai onde vou Oh, verdade e amor Oh, você vai onde vou Oh, a dica que nunca é fé A dica que nunca mais É só a silêncio de noite É só o demarião O estigma que é o mundo tem O estigma o futuro final E só a silêncio de noite É só seu carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu É só a silêncio de noite É só o demarião É só a silêncio de noite É só o demarião É só o demarião É só o demarião É só o demarião Oh, verdade e amor Oh, verdade e amor Oh, você vai onde vou Oh, verdade e amor Oh, verdade e amor Oh, você vai onde eu vou Agora essa cidade sou eu O cartão dessa cidade é meu Agora essa cidade sou eu O cartão dessa cidade é meu O cartão dessa cidade é meu